Hoje é dia internacional do deficiente físico, mas será que atualmente questões de inclusão social e acessibilidade são mais respeitadas? É o que a gente procurou saber. Para o gerente médico da ACD existem sim muitos motivos para a pessoa portadora de deficiência física comemorar. Se compararmos a realidade atual com alguns anos atrás, a situação melhorou. A batalha do deficiente é árdua, mas o que a gente vem observando que houve uma melhora em relação às condições de vida da maioria dos deficientes. A gente está analisando a parte de transporte público, a parte da acessibilidade. Muito já foi feito para garantir a inclusão do deficiente físico na sociedade, mas uma longa estrada ainda precisa ser percorrida. E só quem sente na pele pode explicar um pouquinho dessa realidade. É o que conta a dona Quitéria. A filha dela, Camila, de 12 anos, é cadeirante e precisa de cuidados constantes para ter uma vida normal. Ela diz que o sofrimento é grande e o preconceito também. Isso é muito difícil, muitas dificuldades. As próprias pessoas não ajudam a gente, algumas inépcias. Nas escolas também têm algumas dificuldades e há muito racismo também. 10% da população mundial possui algum tipo de deficiência. Alterações que comprometem a realização de determinada atividade física. O que pode acontecer com o nascimento ou ser adquirida durante a vida. Justamente o caso de Marcelo. O paratleta sofreu um acidente de bicicleta aos 19 anos e, desde então, precisa da cadeira de rodas para se locomover. Nós convidamos ele para dar uma volta por algumas ruas de Rio Preto e saber como é para o deficiente físico passear por aqui. Que nem aqui, ó. Esse poste aqui. Para quem é visual, né? Não tem como. Mesmo tendo, ó, porque aí ele não sabe que tem. Aqui diferencia a rua. O certo é essa faixa aqui ser aqui, ó. Porque aí ele sabe, daqui para lá é rua. Daqui para cá é calçado. Na rua principal, bem no centro, poucos problemas. Rampas bem planejadas, calçadas largas. Mas foi descermos dois quarteirões para Marcelo se deparar com o primeiro grande obstáculo. Chegamos aqui na esquina, deparamos já que não tem rampa. O único auxílio é pedir ajuda para alguém ajudar a atravessar. Contar com a ajuda de outras pessoas é rotina na vida de Marcelo. Assim como ter cuidado o redobrado em algumas calçadas. No caminho de volta, ele prefere seguir pela rua. Para que os problemas diminuam e a inclusão de fato aconteça, a informação é a melhor aliada. Ainda não estamos nessa situação, mas estamos buscando dia a dia essa realidade.